Eu Quis Saber 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 Aqui está você Pune, 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 pune Oh, salve a medo e fé Oh, solteiro de coloré Sonho é o retalho antes da você Pune, 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 pune Oh, salve a medo e fé Oh, solteiro de coloré Sonho é o retalho antes da você Pune, 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 pune Oh, solteiro de coloré Sonho é o retalho antes da você